Ligaduras de descanso Olá, hoje vamos falar-vos de ligaduras de descanso. Alguns cavalos têm tendência para ficar com os membros inchados quando ficam parados na box durante a noite. Para prevenir ou reduzir esse problema, podem ser usadas ligaduras de descanso. Já falámos sobre as ligaduras de descanso no nosso vídeo sobre tipos de ligaduras, que podem ver se seguirem o link que aparece no canto superior do ecrã. Estas ligaduras são sempre usadas em conjunto com os pensos de descanso. Vejamos agora como se aplicam no membro do cavalo. O processo é semelhante à colocação da ligadura elástica com o penso, que já explicámos noutro vídeo. Mas há algumas diferenças. Neste caso, o penso é maior e a ligadura é colocada de forma a cobrir todo o boleto. Além disso, o penso é mais espesso para moderar a pressão aplicada e proporcionar conforto ao cavalo. Aproveitamos para lembrar os cuidados a ter e que são comuns à colocação de qualquer tipo de ligadura. Relembramos também como se retira a ligadura em segurança. Até breve!